Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Citadel apresentam Mãos Limpas e Lava Jato – A Corrupção Se Olha no Espelho, de Rodrigo Chemim Narrado por Robson Ramos Parte 1 – Corrupção Italiana e Brasileira – Dois Lados da Mesma Moeda É certo que a comparação entre Brasil e Itália, países que se situam em continentes diversos, com dimensões territoriais incomparáveis e histórias e tradições distintas, pode parecer à primeira vista algo a ser evitado. A Itália está inserida no continente europeu e, por isso, e em certa medida, condicionada pelo entorno de países com tradições e culturas igualmente milenares. Já o Brasil está integrado à América Latina, com uma realidade muito mais jovem, numa sociedade muito menos estruturada e com democracias em constante oscilação. Essas diferenças recomendam muito cuidado na análise comparativa das duas maiores investigações criminais de delitos do colarinho branco já realizadas nos dois países. Ainda mais se for levado em conta que as operações ocorreram em momentos distintos da história de cada um deles. Na Itália, a Operação Mãos Limpas nasceu em 1992, dois anos e meio após a queda do Muro de Berlim, quando ainda se faziam sentir as tensões e estratégias globais da Guerra Fria no continente europeu, com a discussão política centrada nos interesses norte-americanos em ter a Itália como aliada contra a política oriunda dos países recém-surgidos, com a dissolução da União Soviética. No Brasil, a Operação Lava Jato ganhou força a partir de 2014, quando o país encaminhava-se para a transição de um período de crescente prosperidade e ampliação de políticas públicas sociais de elevado impacto nas classes mais pobres, para outro que começou a se desnudar como de realidade econômica diversa daquela que a candidata à reeleição Dilma Rousseff havia propagado em sua campanha eleitoral ao longo do mesmo ano. Mesmo com a vitória eleitoral de Dilma, a partir de 2015, os brasileiros foram aos poucos se deparando com um cenário econômico que o próprio governo passou a admitir que não era tão próspero quanto se propagara um ano antes. De outro lado, mesmo levando em conta todas estas questões, não há como não notar as incríveis semelhanças entre Brasil e Itália, quando se trata de política, futebol, paixão popular, preconceitos regionais entre o Norte e o Sul, no caso da Itália, ou entre o Sul e o Nordeste, no caso do Brasil, afrouxamento ético, corrupção institucionalizada, descuido no trato privado da coisa pública e também da legislação penal e processual penal benevolente com a criminalidade do colarinho branco. Portanto, não é com grande surpresa que, ao se aprofundar a análise da Operação Mãos Limpas na Itália e vivenciar o cotidiano do que se divulga da Operação Lava Jata no Brasil, pode-se constatar que as coincidências e similitudes de trato, de reação e de consequências das duas grandes investigações de corrupção vão além de todas as diferenças referidas. A começar por um dos pontos centrais em comum entre os dois países, relacionado ao comportamento dos políticos, convictos que estavam de não serem alcançados em seus desvios de comportamento. A certeza da impunidade lhes permitia gozar de uma perene sensação de proteção plena, de inalcançabilidade pelas agências estatais de controle da criminalidade, ao menos antes das duas grandes investigações serem levadas adiante. Neste plano, não é nada demais considerar que, tanto no Brasil quanto na Itália, as imunidades parlamentares sempre falarão alto, dificultando em muito a responsabilização criminal dos políticos corruptos. Assim, o comportamento daqueles surpreendidos malversando o erário também não costuma diferir de um país para outro. Mesmo quando descobertos em escândalos de corrupção, com provas robustas contra si, os políticos italianos, assim como os brasileiros, não têm por hábito tomar a iniciativa de se afastar do exercício do poder. Em sua grande maioria, preferem continuar a gozar das prerrogativas protecionistas das funções públicas em vez de salvaguardar a liturgia da função pública. Brasileiros e italianos não se interessam muito em evitar que a função pública que ocupam seja maculada por suspeitas que deturpam sua importância nas estruturas do Estado. Assim, costumam agir na contramão do comportamento esperado de homens públicos, que não têm apego ao poder pelo poder, tendem a negar os fatos e prosseguir agarrados às funções que passam a servir de capas de proteção para inviabilizar ou dificultar o alcance de seus atos ilícitos. Ainda que a presunção de inocência recomende que não se emitam juízos antecipados de mérito, o merecido tratamento penal de inocente não se confunde com a necessidade de preservação da confiança que se deve depositar em homens públicos e que lidam com a coisa pública. No entanto, não é comum políticos italianos e brasileiros se sentirem desconfortáveis com a permanência no cargo diante de acusações consistentes. Ao contrário, declaram-se indignados com a situação de suspeitos, atribuindo a culpa à oposição política ou ao que consideram perseguição do Ministério Público. Ainda que a Itália seja um país europeu, a percepção que os próprios italianos têm é de que ela não segue o mesmo padrão ético de outros países do continente e, nesse ponto, se aproxima muito mais do Brasil do que de seus vizinhos. Na Alemanha, por exemplo, quando acontece de um político se ver envolvido em denúncias de corrupção, o comportamento padrão é o afastamento espontâneo do poder, como sucedeu com o presidente alemão Christian Wolff em 2012, acusado de práticas de favorecimento político. Mesmo não tendo sido condenado a nada diante da suspeita pública, Wolff não titubeou em deixar o cargo, fazendo-o com um breve, mas muito ilustrativo, comunicado ao povo. A confiança dos cidadãos está afetada, portanto, não posso seguir exercendo minha função. Por isso, renuncio. Conduta similar teve o ministro da Defesa alemão, Karl Theodor Zuhl-Gutenberg, que renunciou por suspeita de plágio em sua tese de doutorado. Na França, o modo de reagir também é diferente do italiano. O vice-presidente da Assembleia Nacional, Denis Bopin, renunciou em decorrência da acusação de assédio sexual em 2016. Na Espanha, a ministra da Saúde, Anna Mato, acusada de corrupção em 2014, igualmente renunciou ao cargo. Em Portugal, o ministro do Interior, Miguel Macedo, acusado de corrupção, também renunciou ao cargo em 2014. O primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur David Gulaugson, citado nos Panama Papers como titular de contas, com aparência irregular. Em Paraísos Fiscais, renunciou ao cargo em 2016. Na Suécia, como diz o promotor-chefe da Agência Nacional Anticorrupção, Gunnar Stettler, um deputado, por exemplo, pode ser forçado a renunciar através da pressão da opinião pública e da mídia, mesmo quando não é indiciado formalmente. Já na Itália, ao contrário dos demais países europeus referidos, nos anos 1990, o então primeiro-ministro Bettino Krash, mesmo assumindo publicamente que todos os partidos faziam Caixa 2, e mesmo tendo vários pedidos de investigação criminal contra si pendentes no parlamento, não renunciou. O mesmo se deu com o seu sucessor nos anos 2000, Silvio Berlusconi, também com diversas acusações de fraudes contábeis formalizadas contra si, manteve-se no cargo o quanto foi possível. Essa foi a mesma postura adotada pelos diversos parlamentares italianos acusados de corrupção e delitos correlatos. A tradição brasileira não foge à regra italiana. Já no primeiro ano da nova democracia, em 1989, quando veio à tona o escândalo dos anões do orçamento, no qual deputados federais foram acusados de manipular emendas orçamentárias para desviar verbas por meio de entidades sociais fantasmas e acordos de superfaturamento com empreiteiras, o padrão dos envolvidos foi fincar pé no cargo, mesmo diante de evidências claras de que haviam praticado atos ilícitos. Um dos líderes do esquema, o deputado João Alves, à época no PPR, que ficou conhecido por João de Deus ao justificar seu enriquecimento ilícito com a ajuda divina, que lhe teria permitido ganhar 221 vezes na loteria, só renunciou ao mandato quando essa opção ficou menos onerosa do que enfrentar o processo de cassação, pois a renúncia lhe dava o direito à nova candidatura. Outro caso sintomático se deu em 1992, com o ex-presidente da República, Fernando Collor, à época no PRN, que só renunciou aos 45 minutos do segundo tempo, por assim dizer, quando o processo de impeachment foi aceito na Câmara dos Deputados. Em 1994, o então presidente do Senado, Humberto Lucena, do PMDB, mesmo condenado por abuso de poder político pelo Tribunal Superior Eleitoral, por ter usado a gráfica do Senado para imprimir 130 mil calendários de propaganda eleitoral e ter usado verbas públicas para enviá-los a seus eleitores na Paraíba, manteve-se no cargo. Para tanto, interpôs recurso extraordinário da decisão e, em seguida, foi beneficiado pela aprovação de uma lei de anistia no Senado, Lei 8.985, de 7 de fevereiro de 1995, que dizia literalmente e sem qualquer pudor é concedida anistia especial aos candidatos às eleições gerais de 1994 processados ou condenados ou com registro cassado e consequente declaração de inelegibilidade ou com cassação do diploma pela prática de ilícitos eleitorais previstos na legislação em vigor que tenham relação com a utilização dos serviços gráficos do Senado Federal na conformidade de regulamentação interna arquivando-se os respectivos processos e restabelecendo-se os direitos por eles alcançados. E assim foi se sucedendo, escândalo após escândalo, até a Lava Jato em 2014. Nela, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, ainda no início da investigação, esquivou-se de ter sido presenteado com um veículo Land Rover pelo doleiro Alberto Youssef e de ter participação em negociatas da estatal, dizendo que sua participação em lavagem de dinheiro e remessa para o exterior é zero, afirmando que não sabia de onde haviam inventado essa história. Eduardo Cunha, do PMDB, então presidente da Câmara dos Deputados, quando denunciado pelo Procurador-Geral da República por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas em 2015, deu a seguinte declaração. Estou com a consciência tranquila e continuarei realizando meu trabalho como presidente da Câmara dos Deputados com a mesma lisura e independência que sempre nortearam os meus atos. Cunha não enunciou ao cargo, mesmo sofrendo processo de cassação do mandato na Câmara, acusado de mentir na Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras a respeito de suas contas bancárias na Suíça. Ao contrário, como ficou notório, valeu-se de diversas manobras regimentais para dificultar o avanço do processo de cassação e só saiu da presidência da Câmara por decisão da Suprema Corte em 5 de maio de 2016. Acabou cassado em 12 de setembro de 2016. É certo que, por vezes, se vê uma exceção aqui ou ali, mas, normalmente, as renúncias ao cargo só ocorrem como última hipótese. Foi assim em 2007, quando Renan Calheiros do PMDB, acusado de corrupção, renunciou ao cargo de presidente do Senado, mas somente no dia em que o Conselho de Ética da Casa aprovou o relatório recomendando sua cassação por quebra de decoro parlamentar. Em discurso proferido na ocasião, Renan Calheiros alegou não ter renunciado antes porque poderia surgir naquele momento uma aceitação das infâmias e das inverdades contra mim. Seguiu dizendo não medi esforços para estar à altura do prestígio do cargo e, para concluir, entendo que, quando as circunstâncias políticas perdem densidade, é aconselhável deixar o cargo. Assim, renuncio ao mandato de presidente do Senado Federal sem mágoas ou ressentimentos, de cabeça erguida, demonstrando, mais uma vez, que não usei das prerrogativas do cargo para me defender. Renan Calheiros manteve o mandato de senador e, de resto, seu caso é bastante sintomático, como se verá mais adiante. Outro ponto em comum entre Brasil e Itália é o loteamento de órgãos públicos entre membros dos partidos políticos aliados que estão no poder. O critério técnico é substituído pelo interesse político partidário, além de, por vezes, servir de canal para práticas corruptivas. Na Itália, da Mãos Limpas, por exemplo, até mesmo as televisões estatais foram loteadas. A Raio 1, a mais importante, como explicam Vitória Bufacchi e Simón Burges, era controlada pelos democratas cristãos, a Raio 2, pelos socialistas e a Raio 3, pelos comunistas. Cada canal tinha a programação ajustada aos interesses de cada partido. Esse loteamento, lá e aqui, acaba fragilizando as instituições, criando possibilidades de desvio de verbas e ramificando as práticas de corrupção. Além disso, e como consequência, é comum verificar que nos dois países, grande parte das obras públicas são anunciadas por um custo e, ao final, revela-se que o custo triplicou ou quadruplicou. Os italianos, por exemplo, gastaram o triplo na reforma do estádio San Siro na Copa do Mundo de 1990. Os brasileiros não ficaram atrás e torraram fortunas astronômicas na construção de vários estádios de futebol para a Copa do Mundo de 2014, estádios enormes foram construídos mesmo onde sequer há times na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, como Manaus, Brasília, Cuiabá e Natal. Passados dois anos da Copa de 2014, segundo reportagem da Folha de São Paulo, dos 12 estádios que receberam partidas do Mundial, apenas a Arena Corinthians registra taxa de ocupação superior a 50%. Em 2010, os italianos tornaram a gastar valores absurdos na construção de piscinas para o Campeonato Mundial de Natação em Roma e dois anos depois elas estavam abandonadas e estragadas. Já o Brasil, em 2007, previu gastar 383 milhões de reais nas obras para os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, mas ao final contabilizava 3 bilhões e 300 milhões de reais ainda pendentes a algumas análises de custos. O relatório do programa Rumo ao Pan-2007 do Tribunal de Contas da União destaca o valor é superlativo, mas o que mais chama a atenção em relação aos custos dos Jogos não é propriamente o montante, mas a evolução da estimativa da despesa ao longo do tempo. Na Olimpíada do Rio em 2016, os gastos foram de 40 bilhões de reais, cerca de 51% a mais do previsto, ainda que boa parte fosse da iniciativa privada. Na celebração dos 150 anos da Itália, os custos da construção do Auditório de Música de Florença quadruplicaram e até pouco tempo atrás, setembro de 2016, quando a prefeita de Roma anunciou a desistência publicamente, a cidade era forte candidata à sede da Olimpíada de 2024. Estes aumentos todos são atribuídos a fatos imprevisíveis, como se os engenheiros dos dois países fossem sistematicamente incapazes de calcular os custos de uma obra com mínima margem de segurança. E mesmo que se consiga demonstrar que tais custos em verdade foram fruto de superfaturamento criminoso, as fichas para se livrar de eventual responsabilização são apostadas na morosidade crônica da justiça dos dois países e no esgotamento dos prazos prescricionais de crimes do colorinho branco. Tanto na Itália quanto no Brasil é ampla a ocorrência de prescrição de crimes que lesam os cofres públicos. Luigi Ferragioli, um dos mais importantes juristas italianos, considerado o pai do garantismo penal, avalia que uma certa margem de inefetividade da lei penal é aceitável, mas que a inefetividade do sistema italiano em se tratando de crimes do colorinho branco foi agravada enormemente nos últimos 20 anos. O problema, diz Ferragioli, em parte são os curtos prazos prescricionais. A eficiência da máquina judiciária, inchada por uma infinidade de processos e papéis inúteis e custosos, cujo único efeito é de ofuscar os limites entre lícito e ilícito e de subtrair o tempo e recursos às investigações mais importantes destinadas cada mais àquela anistia subreptícia que é a prescrição. O relatório da Comissão Europeia sobre corrupção na União Europeia de 2014 aponta que a Itália prossegue com elevados índices de corrupção e inefetividade de resposta penal justamente em decorrência da prescrição nestes crimes. A questão do Estatuto de Limitações tem sido uma grande e constante preocupação relacionada ao quadro geral para investigar e julgar casos de corrupção na Itália. Os prazos de prescrição aplicáveis pelo direito italiano combinados com os longos processos judiciais, as regras e métodos de cálculo aplicáveis ao Estatuto de Limitações, a falta de flexibilidade em relação às causas de suspensão e interrupção e a existência de um prazo de prescrição absoluta que não pode ser interrompido ou suspenso levaram e continuam a levar ao arquivamento de um número considerável de casos. Sugere-se aqui ao leitor que releie o trecho acima trocando Itália e italiano por Brasil e brasileiro e perceba como a conclusão da Comissão Europeia a respeito da situação italiana poderia ser facilmente aplicada ao Brasil. Segundo a pesquisa de 2013 da Organização Não-Governamental Transparência Internacional, o Barômetro Global da Corrupção, 89% da população italiana acredita que os partidos políticos do país são altamente corruptos. A mesma pesquisa indicou que 81% dos brasileiros pensam o mesmo dos nossos partidos políticos. Na mesma pesquisa, 77% dos italianos afirmaram que seus políticos são corruptos. 72% dos brasileiros pensam o mesmo dos políticos nacionais. Sem muita surpresa, constata-se que a Itália tem um dos índices de percepção de corrupção mais altos da Europa. Na Alemanha, os índices caem respectivamente para 65% e 48%. Na Suíça, para 43% e 25%. Na França, atingem 73% e 52%. Na Espanha, 83% e 67%. E em Portugal, estão em 73% e 66%. Analisando estes e outros dados estatísticos, as pesquisadoras italianas Nádia Fiorino e Emma Galle consideram que não importa qual índice de medição de corrupção se utilize, a imagem da Itália é a de um país com elevado grau de corrupção percebida, seja pelos cidadãos, BPI, seja pelas empresas e business leaders, CPI, CCI e complementam. Há uma conhecida distinção entre países da área meridional e da área norte-ocidental do mundo, mesmo se caracterizados por instituições e políticas econômicas similares. as autoras fazem uma comparação entre Itália e Espanha com dados de 1995 a 2001. Não obstante, os dois países apresentem índices baixos nas pesquisas da transparência internacional sobre percepção de corrupção, quanto melhor o índice, maior a corrupção, a Espanha conseguiu melhorar a partir de 1998, enquanto a Itália mantém valores bem abaixo da suficiência. A conclusão a que chegam, com dados que vão até 2012, é de que a Itália se coloca numa posição análoga àquela de numerosos países do leste europeu, da Ásia e da América Latina. Concordando com as pesquisadoras, pode-se dizer que a Itália está mais próxima do Brasil do que de boa parte dos países da Europa no que concerne à credibilidade dos partidos e dos políticos no trato da coisa pública. Aliás, ambos os países ocupam vergonhosas posições intermediárias no índice de percepção da corrupção, elaborado em 2015 pela Transparência Internacional. A Itália está em penúltimo lugar entre os países europeus, ganha apenas da Bulgária e é o 61º no mundo. O Brasil está alguns degraus abaixo, no 76º lugar, mas em certa medida, pode-se dizer que ambos estão tecnicamente empatados. analisando-se os fatos ocorridos nos anos 1990 na Itália e comparando com o Brasil da Lava Jato de 2014 em diante, tem-se a impressão de que há um know-how do desvio de verba, que transita na mesma intensidade na classe política italiana e na brasileira. Essa institucionalização da corrupção que as duas operações revelaram permite enxergar um novo e marcante paralelismo entre os dois países, a quase naturalização da corrupção sistêmica. Ao ser preso por corrupção na mãos limpas, Maurício Prada, tesoureiro do Partido da Democracia Cristã, declarou não fui eu quem inventou as propinas, simplesmente tomei conhecimento de um sistema. Discurso similar se vê no Brasil pela boca do senador Cassado Delcídio do Amaral do PT, ex-líder do governo Dilma no Senado, ao afirmar no programa de televisão Roda Viva em 16 de maio de 2016, não foi o PT que inventou a corrupção na Petrobras, mas foi com ele que a corrupção se transformou num quadro sistêmico. Há muitas semelhanças entre os dois países, inclusive a esperança de um modelo de política livre da corrupção institucionalizada que o povo italiano nutriu quando acompanhava o cotidiano da Operação Mãos Limpas e que o povo brasileiro nutre quando percebe que a lei pode ser mais igual para todos. A diferença é que os italianos com o tempo perceberam que muito pouco mudou na realidade corrupta da política do país. E no Brasil? O que se pode esperar? Se ao olhar para a Itália dos últimos 25 anos, o brasileiro pode se reconhecer como se olhasse no espelho, esse mesmo olhar pode ajudar a refletir que caminho seguir e antever o futuro que se deixará para as novas gerações. As opções disponíveis nos mostra a Itália não são fáceis. Ao contrário, são muitíssimo arriscadas, podendo apresentar perigosos retrocessos, especialmente quando a força política corrompida fala mais alto do que a força crítica e do que a fiscalização efetiva, o que se revela no processo eleitoral. Boa parte da população brasileira e italiana ainda não alcançou níveis educacionais capazes de servir de ponto de equilíbrio na filtragem eleitoral, como se passa a expor. O grande escritor italiano do século XIV, Dante Alighieri, na Divina Comédia, alertou a quem ingressava no círculo do inferno com uma placa na porta dizendo Deixai toda esperança vós que entrais. Séculos mais tarde, o povo italiano levantou cartazes nos protestos contra o primeiro-ministro Bettino Crash envolvido nos escândalos de corrupção trazidos à tona pela mãos limpas com a seguinte adaptação Deixai toda esperança vós que votais. No Brasil e na Itália, a corrupção e o desvio de verbas públicas estão fortemente relacionados ao patrocínio privado das campanhas eleitorais. Em sociedades de valores morais esgarçados, o dinheiro fala mais alto e a liberdade de votar fica em segundo plano. Assim, é possível compreender a paráfrase de Dante estampada nos cartazes italianos. Na Itália, o problema foi identificado nos anos 1970, quando se descobriu que a petrolífera ENI, Ente Nacional de Hidrocarbonetos equivalente a Petrobras, tinha parte de seus recursos desviados criminosamente para custear campanhas de diversos partidos políticos, tema a ser abordado mais adiante. É claro que o dinheiro injetado criminosamente nos partidos compromete a seriedade do pleito eleitoral. Embora não haja como aferir o grau de corrupção ou de esquecimento dos eleitores italianos, isto é, o quanto possam estar dispostos a votar em troca de alguma vantagem pessoal ou de reeleger quem está envolvido em atos de corrupção, é certo que os políticos italianos envolvidos em escândalos de corrupção muitas vezes conseguem se reeleger. Em 2014, o pesquisador Rafael Asker realizou amplo estudo a respeito da reeleição de políticos envolvidos em corrupção na Itália e concluiu que mesmo depois dos escândalos da Mãos Limpas, 36% dos políticos investigados recandidataram-se e 17% foram reeleitos. Conderados famosos como Humberto Bossi, Paolo Cirino Pomicino, Antônio Del Penino, Alfredo Vito, Cesare Previti e Marcelo De Lutri são os exemplos mais visíveis apresentados na pesquisa. Sobre o tema, comenta Patrizia Del Pidio, A Itália é o país dos corruptos, dos políticos investigados que se candidatam e são eleitos. Nenhuma investigação criminal consegue eliminar a corrupção dos palácios do poder e o belo país parece condenado ao governo de castas de privilegiados, investigados e personagens investidos dos escândalos mais ou menos graves. A mesma autora formulando pergunta no intuito de compreender por que a Itália não consegue se livrar de uma classe dirigente corrupta nem mesmo depois de 20 anos de processos e condenações conclui. O problema principal parece estar ligado à fraqueza do voto italiano e à força das relações clientelistas e assim à mesma corrupção que reina entre os italianos. A política a esta altura torna-se um espelho da realidade italiana e não bastam as condenações e as investigações às quais, graças também às escandalosas regras da justiça italiana, caem em prescrição para mostrar a verdadeira face dos culpados nem tampouco os danos que a corrupção da casta provocou no país. Também são importantes as observações do professor Alberto Vanucci respeitado por seus estudos sobre corrupção na Itália. Seria interessante fazer um confronto com as economias mais avançadas. Tenho a sensação de que na Alemanha, Estados Unidos, Grã-Bretanha ou Suécia o percentual de investigados reeleitos no parlamento seja próximo do zero. De outro lado, a recandidatura nem sempre é a estratégia principal, como demonstram os casos de Frigério ou de Mário Chiesa, este o primeiro preso da mãos limpas e que retornou ao cárcere em 2009 na Itália é normal reciclar sobre outra forma o capital de contatos construídos na carreira política precedente. É como ter um know-how de competências ilícitas e má reputação. E se não tem cargos eletivos, o negociador é menos exposto e assim tanto ele quanto seus cúmplices correm menos riscos. Em 2007, o comediante italiano Beppe Grillo patrocinou uma campanha na mídia intitulada Parlamento Limpo e também o VDI de Vaffanculo Day Dia do Vá Tomar no Cu para conseguir assinaturas para um projeto de iniciativa popular visando proibir candidatos condenados e também limitar os mandatos a duas legislaturas. Foi algo similar ao projeto popular da ficha limpa no Brasil. No livro La Corruzione in Italia Percessione Sociale e Controllo Penale Pier Camillo Davigo e Grazia Manodzi abordam o problema intrínseco da corrupção na Itália, as dificuldades de combatê-la pelas vias legais vigentes e o efeito que as reformas legislativas benevolentes decorrentes da mãos limpas geram ao praticamente anular a prevenção geral desses crimes. O mesmo ocorre no Brasil onde em diversos casos as eleições apresentam pano de fundo corruptivo. Neste ponto é preciso compreender como funciona o processo paralelo das eleições. O Caixa 2 que se tornou uma prática corriqueira de boa parte dos partidos políticos também serve muitas vezes para manter estruturas de corrupção do eleitorado. Infelizmente parcelas significativas da população brasileira e italiana são suscetíveis a ofertas vantajosas em troca do voto. Não se trata necessariamente de receber dinheiro mas de obter alguma vantagem para o dia a dia. Muitos preferem votar no candidato que promete a solução para algum problema quase particular como arrumar o asfalto na rua da casa do eleitor ou resolver o problema de falta de vagas para estacionamento na rua do seu comércio por exemplo em vez de candidatos mais preparados e comprometidos com reformas que favoreçam toda a população. Os políticos sabem disso e se aproveitam dessa forma torta de participação no processo eleitoral. Não há como fechar os olhos para essa realidade decorrente de diversos fatores sociais, econômicos e culturais. Ainda que muitos eleitores já compreendam a importância do voto, não são estes que costumam decidir a eleição. Quem melhor explica como funcionam os mecanismos de controle e manipulação do eleitor e como é importante ter muito dinheiro no caixa 2 do partido para garantir o sucesso nas urnas notadamente em eleições não majoritárias é o juiz eleitoral Marlon Reis num livro que deveria ser de leitura e debate obrigatórios nas escolas. O nobre deputado relato chocante e verdadeiro de como nasce cresce e se perpetua um corrupto na política brasileira. Os métodos de corrupção foram explicados a Reis justamente por políticos profissionais que resolveram abrir o jogo sobre o compromisso de anonimato da fonte. A pesquisa para o livro deu-se entre 2007 e 2011 ou seja entre os crimes do Mensalão e da Lava Jato. Uma das fontes de Marlon Reis foi um influente político disposto a fazer inconfidências sobre a própria classe que já havia sido preso por dois anos envolvido em homicídio e tráfico de drogas mas que em liberdade rapidamente assumiu o diretório de um partido. Outra fonte importante foi um senador cuja sinceridade deixou o então magistrado Marlon Reis atônito. O senador explicou que a vontade do eleitor individual não vale nada no processo eleitoral pois o que conta é a quantidade de dinheiro arrecadado para a campanha vencedora que usa a verba num infalível esquema de compra de votos e sintetizou arrecadou mais pagou mais pagou mais levou simples assim assegurando o anonimato a inúmeros outros políticos entrevistados inclusive deputados estaduais de diversos estados Marlon Reis entrou fundo no mecanismo comentado pelo senador e que surpreendentemente não diferia muito de estado para estado há uma espécie de know-how da fraude eleitoral amplamente difundido no meio político fazendo com que a vontade do eleitor seja o que menos importa como diz Reis a política é movida a dinheiro e poder dinheiro compra poder e poder é uma ferramenta poderosa para obter dinheiro é disso que se trata as eleições o poder arrecada dinheiro que vai alçar os candidatos ao poder saiba que você não faz diferença alguma quando aperta o botão verde da urna eletrônica para apoiar aquele candidato oposicionista que quem sabe possa virar o jogo no Brasil não importa o estado a única coisa que vira o jogo é uma avalanche de dinheiro o jogo é comprado vence quem paga mais sempre foi assim e sempre será pois os novatos que ingressam com ilusões de mudança são cooptados ou cuspidos pelo sistema a verba para custear a corrupção eleitoral vem como se sabe sem muita surpresa dos cofres públicos licitações fraudulentas em conluios com empresários corruptos peculato de todas as ordens emendas parlamentares nos orçamentos negociadas por deputados e senadores com entidades e prefeituras amigas convênios fraudados com alguma organização da sociedade civil de interesse público o CIP a repaginação da velha ONG organização não governamental funcionários fantasmas desvios de verba mediante notas fiscais frias das cotas parlamentares principalmente em locação de automóveis pagamentos de propina travestidos de doações eleitorais por grandes empreiteiras ou grandes bancos como forma de adiantamento de recursos em troca de futuras licitações fraudadas propinas pagas não apenas como Caixa 2 quando alguém transfere dinheiro para o candidato sem contabilização mas como o que se define como Caixa 3 isto é dinheiro que sequer passa pela conta do candidato ou de alguém ligado a ele o Caixa 3 pode ser por exemplo um serviço prestado sem pagamento como se fosse uma cortesia ou doação de combustível explica Marlon Reis são usadas todas as estratégias fraudulentas possíveis para lesar os cofres públicos em favor das campanhas eleitorais corrompidas se o candidato ainda não tem acesso aos cofres públicos vale-se de agiotas que depois cobram o preço muitas vezes de forma violenta a campanha eleitoral municipal de 2016 por exemplo deixou um rastro de candidatos a prefeito e vereador mortos Marlon Reis também obteve a informação de que nos últimos dez anos alguns agiotas não se contentaram em emprestar dinheiro para os políticos mas ingressaram na política segundo ele há estados onde três agiotas ocupam cadeiras na assembleia legislativa a procura pelo parlamento como explicam esses políticos se dá principalmente pelo foro privilegiado o que significa ser julgado pelas pessoas que frequentam as mesmas festas que nós gente que representa um poder cujo orçamento é definido pelo parlamento e o parlamento somos nós e como o eleitor entra nesse esquema os políticos corruptos explicam pela caneta de Marlon Reis que a compra de votos se dá muitas vezes de forma direta mas o mais comum é usar a influência dos líderes comunitários um líder comunitário de um bairro ou favela por exemplo tem cem votos o político vai lá e acerta com ele um valor põe nas mãos dele a responsabilidade sobre o resultado das urnas naquele reduto esse sujeito é o que nós chamamos de cabo eleitoral se você é uma pessoa pobre mesmo que viva na Serra Gaúcha ou numa comunidade carente sempre haverá por perto um líder comunitário atrelado a um vereador o que decide mesmo a conduta do eleitor é o seguinte os serviços públicos simplesmente não funcionam se não houver ajuda política aí entra o mito do voto secreto muitas pessoas acreditam que é possível saber em quem elas votaram e na prática os líderes comunitários cabos eleitorais conseguem mesmo controlar quem recebeu propina para votar em um candidato eles vendem votos para o candidato chegam e dizem algo do tipo tenho cem votos para vender custa duzentos reais cada voto quer comprar? do duzentos reais o líder comunitário repassa cinquenta reais para o eleitor corrupto votar no candidato corruptor e como garantir ao candidato que ele terá os tais cem votos prometidos isso se dá pelo fato de que as sessões eleitorais possuem entre cento e cinquenta e quatrocentos eleitores e o líder comunitário corrupto conhece todos ele chega por exemplo para uma família que vota numa mesma sessão eleitoral e promete cinquenta reais a cada um se todos os dez membros da família votarem no seu candidato pagamento da propina somente será feito após a divulgação do resultado e desde que os dez votos apareçam na urna essa forma de controle provoca um efeito colateral interessante como alguns membros da família temem que um deles possa trair os demais ou se confundir na hora de votar ou esquecer o número do candidato eles passam a fazer campanha entre os demais eleitores da comunidade que votam na mesma urna para que votem no candidato que prometeu dinheiro assim costumam aparecer mais do que os votos comprados pelo cabo eleitoral para corromper em larga escala é preciso muito dinheiro de caixa 2 com isso a corrupção e o desvio de verbas tornam-se cíclicos é assustador ler o que se pratica nas eleições do Brasil e é possível imaginar que não seja exclusividade nossa o modo de operar da fraude eleitoral parece difundido no meio político independentemente das fronteiras entre países tem-se a impressão de que os italianos revoltados com Betino Cratch e que levantaram cartazes parafraseando Dante Alighieri já sabiam que em seu país aconteciam o mesmo que Marlon Reis revelou sobre o processo eleitoral brasileiro ao jogo de torpeza bilateral entre parcela do eleitorado e da classe política se acresce o cotidiano corrupto de parte dos detentores do poder político econômico aqui as práticas de corrupção também costumam envolver dois personagens centrais com interesses muito similares passemos a eles você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação não se esqueça de se inscrever